Tem, inclusive, aqui um trecho desse vídeo, Rose, que foi publicado pelo ex-presidente Lula, no qual ele até agradece, ele lembra que Eduardo Braga foi governador do Amazonas no período em que ele foi presidente do Brasil, e aí destaca uma série de projetos, programas e tudo mais da época, e faz um agradecimento, né? E como você falou, eu usei a palavra aceno, realmente, ela não é a mais adequada, né? É uma posição mesmo, e a gente vai entender por que agora, nesse trecho aqui do vídeo que a gente vai mostrar para os nossos ouvintes. Vamos lá. Eduardo, muito obrigado pela reunião com o PMDB, muito obrigado pelo trabalho que você fez, e eu espero que você consiga colher os frutos das árvores que você plantou, as árvores do desenvolvimento, do crescimento econômico e da distribuição de riqueza. Um abraço e boa sorte. É isso, né, Rose? Não tem nada de aceno. É a posição mesmo do ex-presidente Lula em relação ao Eduardo Braga, né? Bom, eu acho que mais até mais forte, no início do vídeo, ele vai falando assim, Rafael, eu quero dar um recado para a população do Amazonas, que o Amazonas tem que voltar a crescer. Então, ele parte do princípio que o Amazonas está em algum tipo de estagnação. Ele fala, eu lembro quando eu fui presidente, e o senador Eduardo Braga foi governador. E teve isso, teve aquilo, teve aquilo outro. Ele vai citando algumas realizações que ele considera, realizações do governo dele e do Eduardo Braga. E cita, dá uma ênfase maior, a Zona Franca, dizendo que a Zona Franca precisa voltar a crescer e voltar a deixar de ser atacada, que é a condição atual, que eu acho que está pacificada na cabeça de todo mundo, o que está acontecendo com a Zona Franca nesse momento. Ele usa instrumentos de comunicação com essa população, sobretudo a população de Manaus. E, na sequência, faz uma série de os elogios e agradece o que o Braga fez em relação ao MDB. Nos bastidores, Rafael, o Lula não faria um vídeo à toa, né? Para depois voltar atrás com tanta, dar uma, como a gente fala, um cavalo de pau em transatlântico. Então, é mais um passo na consolidação. No campo do senador Eduardo Braga, é uma grande comemoração, mais um avanço. Eles consideram que está consolidado, não só a candidatura do Eduardo Braga, mas também este apoio, né? No campo do PT, as pessoas também consideram que é um grande avanço nessa articulação. Por quê? Porque o PT quer uma candidatura ao governo do Estado e que esta candidatura tenha viabilidade eleitoral e que precisa também ter afinidade. Dentro deste campo de viabilidade e afinidade, dentre os nomes postos, e parece que, embora haja mágoas em relação ao impeachment, o Braga é alguém que tem mais afinidade em função do que o Lula falou, né? Eles eram aliados, né? O Braga fez parte do governo do PT, do PT e da presidente Dilma também, né? Do Lula e da Dilma. Então, tem todos esses fatores que são levados em consideração.